Salve galera, Douglas Panetinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui como que faz para você cadastrar e receber os novos prêmios da Amazon Prime. Isso mesmo galera, vou trazer aqui para vocês. Você está vendo esse asinho, você vai clicar aqui nessa parte de cima e já tem novas recompensas aqui para membros da Amazon Prime. Isso mesmo que eu já tinha trazido para vocês aí o spoiler dos vídeos anteriores, das imagens que vazaram lá dos itens que eles vão trazer na próxima atualização. Esse daqui foi a primeira coisa que eles já lançaram, certo? A primeira caixa aqui da primeira semana, pacote do defensor, que o pacote vai conter ali capacete e a roupa completa de Kevlar. Então, para você poder cadastrar aqui, você precisa ser assinante da Amazon Prime, beleza? É uma parceria que a Kevlar e a Amazon fizeram aí já há bastante tempo e eles decidiram trazer novamente aí essa parceria com novos prêmios. Vou explicar aqui para vocês como que funciona. Primeiro eu vou fazer o login aqui, valendo lembrar que você precisa ter uma conta, certo? E ser assinante na Amazon para você poder adquirir todos esses prêmios aqui, beleza? Então, ao clicar aqui, galera, você vai ser direcionado para a página da Amazon, certo? Aqui eu vou colocar o login e já volto com vocês. Prontinho, perfeito! Já fiz o login, você é direcionado novamente aqui para a tela inicial do jogo. Agora você vai clicar em receber os prêmios, perfeito? Pode ver que já veio aqui, ó, Filhote de Filhote de Rusk. Será o próximo prêmio no dia 22 do 4. Então, toda semana eles vão estar liberando novos prêmios aí, tudo bem? Se você quiser ver como é que funciona, como que é essa mochila estilo punk, tem aqui também o modelo punk da moto da Amazon Prime. Já tem vídeo no canal que vazou essas imagens aí, eu deixei ela um pouquinho obscura, né? Não dá para ver assim, para não dar strike no meu canal, né? Porque eu já tinha trazido esse vídeo há um mês atrás mostrando essas recompensas, beleza? Então, vou deixar na descrição aí o vídeo para você poder estar acompanhando e vendo como é que funciona aqui. Muito simples, vale lembrar que você precisa ser assinante e fazer esse procedimento aqui. Cada semana vai estar liberando uma premiação. Vamos ver aqui agora os prêmios, vem tudo para a caixa de mensagem, beleza? Cadê o pacote aqui do Defensor? A gente vai abrir esse pacote e receberá todas as recompensas, beleza? Uma roupa completa de Kevlar e também um lança granadas. Muito bom mesmo, é só você clicar aqui em OK e os itens serão transferidos para o seu inventário aqui. Vou deixar aqui essas caixas aqui, estou juntando, não sei para que. Eu acho que eu vou abrir tudo de uma vez essas caixas aqui, beleza? Então, muito simples, se caso te ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Para lembrar que tem os links do grupo do WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord, tudo aí na descrição para você poder acompanhar, beleza? Então, tamo junto, se chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like para fortalecer, um grande abraço e fui!